Então esse aqui é o QueredOS 1.2 Ambiente LXQT Está vendo? Vem com esse plano de fundo aqui É uma distro, ela é baseada agora no Debian Para computadores mais modestos E ele já vem com muita coisa pré-configurada Que evita muito o uso da CPU Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais Procure por FETA e você encontra o nosso canal Bem, então nós vamos ver uma distro aqui Ela chama-se QueredOS ou QueredOS Você procurando aqui QueredOS Linux SourceForg Tem a página do SourceForg e você tem a página dele aqui no GitHub Aqui tem os vídeos que eu já fiz Esse aqui é do Cinnamon Deixa eu mostrar aqui no canal Você procura aqui QueredOS QueredOS Eu vou até escrever aqui na imagem Aqui que ele assina a mão É para computadores mais modestos Eu fiz um mês atrás Esse foi o primeiro que era baseado no BOD Linux E esse aqui é o Ambiente Mate Agora eles fizeram mais duas versões Que é o LXQT e o BUD Aqui nas playlists procure O Gnome Box Que nós vamos testar no Gnome Box Aplicativos para criar pendrive de BUD Porque é interessante você baixar a distro e colocar no pendrive E testar no pendrive no seu computador E esse vídeo aqui que está na playlist do Windows 11 O Wi-Fi USB é o que nós vamos usar Ok? Então vamos fazer o boot do primeiro O primeiro é o LXQT Apertar Enter aqui Enquanto ele vai carregando Eu já vou transferindo aqui O USB O pendrive E o adaptador Ele está carregando aqui A gente vai vendo as informações Então você Vindo aqui na página do SourceForgon Aqui está a página dele Já está em espanhol Você pode traduzir Aqui são os ambientes Está vendo? Então um mês atrás eu fiz o CINAMIX E o Cuerdos Mate Agora eles fizeram de novo aqui Um dia atrás Puseram uma nova ISO 1.2 do Mate 1.2 do Bud E do LXQT Essa é a página dele Tem muitas informações aqui na página dele Sobre É uma distribuição Baseada de origem espanhola Focada em estabilidade e desempenho Para computadores de qualquer faixa Sem perder nenhuma funcionalidade Tem muitas informações aqui Baseado no Debian Leve e moderno O Sway Repositórios próprios Outras características Ele vem com ZRAM Pre-configurado Para computadores de todas as gamas Sem impacto de uso da CPU Olha Tem muitas informações Tem o NALU e o APT FAST Pre-instalados Aqui os requisitos 1 GB de RAM E 2 O recomendado é 2 CPU de 1 GHz Armazenamento de 15 Equipe de desenvolvimento do Cuerdos Oficial Aqui Vamos ver aqui Baixar Você pode clicar aqui Em baixar Imagens oficiais São essas aqui E os spins da comunidade Os spins são esses aqui É o QWERDOS Esse aqui é o KDE Acho que eu não fiz É o 1.1 Esse Aqui é o 1.1 QWERDOS O 1.2 LXQT Que é esse que nós estamos Do Nubut O MAT Nós já fizemos Do 1.1 O CINAMIX E o BUDG Bom Aqui Ele tem uma informação Que eu encontrei Deixa eu ver se está aqui Ele tem uma senha Que é live Não vi onde está a senha dele Mas ele tem uma senha live Aqui Ok Então vamos ver aqui Pronto Carregou Vamos ver se ele pegou aqui Ethernet connection Aqui Available networks Já pegou aqui O adaptador USB Deve ter pego também O pendrive Pegou O pendrive está aqui Vamos aqui Nas configurações dele Preferências LXQT settings No monitor 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 settings Eu vou colocar aqui O meu monitor Que é um 366x768 Vamos aplicar Yes Vamos colocar Tela cheia Fica melhor Então esse aqui É o QWERDOS 1.2 Ambiente LXQT Está vendo? Vem com esse plano De fundo aqui É uma distro Ela é baseada agora Agora no Debian Para computadores Mais modestos E ele já vem Com muita coisa Pré configurada Que evita muito O uso da CPU Então vamos ver aqui Do lado direito Mostrar desktop Calendário O som Aqui Drivers removíveis Aqui tem um sino Aqui Notificações Aqui o tempo Em Madrid Aqui internet Nós já vimos O network Do lado direito Aqui ele tem um menu Desktop Preferências Background Vamos procurar Aqui o Zoom Wallpaper Ah, está aqui Nature Lunar Nature Browser Que são os planos De fundo Dá para ver Alguns aqui Cancelar Slideshow E avançados Você pode pôr o home Aqui Aplicar Olha lá Entrou o home Ali Computer Cancelar Aqui Baú Store Acho que é a loja dele Celuloide Aqui O PC- Nós já fomos lá O Firefox Vamos ver aqui O terminal dele Deve estar no sistema Terminal QT Terminal O Shell 1 Deixa eu ver o Free Menos H 1 1 GHz Vamos ver se ele tem O NeoFetch Tem Deixa eu digitar de novo Eu aumento assim NeoFetch Olha, é muito levinha Essa distro QueredOS 1.2 É o Linux 6.6 Aqui O kernel O ambiente O LXQT Esse é o meu computador É o Intel i5 Ele vai de 3 a 4 200 GHz Aqui está o swap 493 Memória usada 1020 Aqui os discos Que eu criei Então vamos ver aqui Acessórios Gráficos Internet Office Aqui tem o Abword No canal tem um vídeo Do Abword Que é um editor Parecido com o Microsoft 6 O Word 6 Da Microsoft Isso aqui é a versão 305 Muito levinho Esse editor aqui Aqui só um em vídeo Audácio Celluloide MPV System Tools Ele tem aqui o Htop Eu não sei usar esse Htop aqui Mas diz que é muito bom para você ver aqui Os Gerenciar os processos Apagar processos Aqui Ele vem também com o Synapt Synapt para você instalar programas No canal tem esse vídeo aqui Como instalar programas no Linux Que mostra como usar o Synapt Ele deve pedir a senha aqui Não, não pediu Aqui Vamos ver se ele tem aqui Por exemplo VLC Eu não fiz o update VLC Multimedia Streamer Dá para instalar também Que eu gosto VLC Então System Tools aqui Boot Repair Bleach Beat Ele já vem Vem bem completa a distro Viu Monitor System Profiles Preferências Configuration Center Vamos na aparência Essa é a aparência aqui do LXQT O estilo Né Widget Style Olha, tem vários aqui Vamos ver o Windows Aplicar Ah, tá Muda aqui Tema de ícones LXQT Tem Está nesse System aqui Tem outros aqui Fonte Cursor Ótimo Vamos ver aqui O que mais tem aqui LXQT Desktop Brightness Aparência Sobre o LXQT Vamos ver aqui Esse aqui Baú Store Ah, aqui ele pediu a senha Você põe live Continue Continue Está inicializando aqui Sincronizando Ó Enquanto ele vai Carregando aqui Nós vamos ver aqui Ó, lá Está carregando aqui Vamos ver o pendrive Copiar o pendrive Aqui pro Copiar o Shotcut E testar o som também Vou copiar o Shotcut E o Balena Etcher Lá pro Downloads Pra dar permissão pra ele Ó Usuário Downloads Past Está copiando aqui Ele está carregando aqui Os apps Acho que esse baú Deve ser um Gerenciador de pacotes Se não funcionar o apimed A gente pode tentar Instalar o libfuse 2 Vamos dar permissão Pra ele Permissão É um executável Permissão É um executável Então vamos abrir o Shotcut Executar Abriu Shotcut O apimed é um portátil Do Linux É um editor de vídeos Assim quanto é um portátil Do Windows Vamos ver se ele abre Esse Balena Etcher Também Isso aqui é uma versão É o 18.1 Ele não abriu 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 Demorou um pouquinho Mas abriu Vou pegar o som aqui Então Nós podemos testar No MBV Ou com o celuloide Vamos ver o celuloide Bem Esse é o A PowerSoft Só clicar em iniciar Ele já começa a gravar Bem Então aqui Ele já carregou Os pacotes Aqui Categoria Administrador Gráficos Áudio Vídeo Calendar Eu não sei usar Esse Upgrade Aqui Firefox NVID Installer Tip Bom Vamos ver Aqui o Firefox Pegar o som Pelo browser Google Search Ele já entrou Aqui na página Dele Source Forg GitHub Telegram Search on the web Aqui Vamos procurar YouTube Bonito hein As configurações Dele aqui Que não sei por que Que está aberto Aqui Vamos no YouTube Ah Está aqui Eu Acho que eu Abri dois Abri dois Ficou um pouquinho Lento aqui Bem Então eu fiz outro Boot Porque ele estava Meio lento Tem impressão Que era aqueles pacotes Lá Que estava atualizando Vamos ver os shorts Já pegou o som E vamos ver o programa De instalação Aqui Open Executar Ou abrir Executar É o Calamares Ó O AirDOS 1 Não mudou Esse aqui é o 1.2 Né Aqui no canal Tem Estas playlists Aqui Que vão te auxiliar Sobre As partições Aqui nós não temos Partições Né Então vamos colocar Em português Do Brasil Próximo Estou em São Paulo Próximo Vamos testar o teclado Aqui Ele já mostrou Pegou Bom Aqui você escolhe Os pacotes Ó Você escolhe aqui O Linux Kernel LTS Querdos AMD E o Querdos NHS Para computadores Mais modernos Eu vou deixar Aquele primeiro ali Então é só o Kernel Que você escolhe Aqui Próximo Bom Aqui se você Eu criei Uma unidade De 20 Se você tiver Partições Você vem No particionamento Manual Nessas playlists Aqui Tem instalações Do Calamares E aqui Você apaga O disco Todo Ele faz Assim Sem o swap E se você Pode criar Um swap Aqui também Que é O arquivo De troca Do Linux A partição De troca Bom Aqui depois Tem um usuário Você cria Os usuários Resumo Instalar E concluir Muito provavelmente Você não vai ter Problemas Para instalar Essa distro Porque esse instalador É bem intuitivo Muito bom Olha Baixa A ISO Coloque No pendrive E teste No seu computador Aqui no meu Você viu Que funcionou Tudo Muito boa Muito leve Agora nós vamos Fazer Do outro Ambiente Que é O bud Então Fica aí A dica Se você Gostou Do vídeo Por gentileza Clique No botão Gostei Se inscreva No canal Para não perder Nenhuma dica E compartilhe O vídeo A gente Se encontra No próximo Vídeo 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 Vídeo